O que é a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo municipal de Afogados da Engazeira? Hoje estamos, hoje, 11 de 11 de 11, talvez seja o número mágico, estamos na residência de dona Giza. E eu perguntaria à dona Giza, a senhora foi gestora da municipalidade afogadense em duas gestões, 97 a 2000 e 2001 a 2004. Por que quer retornar a prefeitura? Por que ser prefeita de Afogados da Engazeira mais uma vez? Inicio a participação desta entrevista com o nosso amigo Fernando Pires, cumprimentando inicialmente e agradecendo e parabenizando pelo trabalho que vem procurando fazer em pró de Afogados da Engazeira, como um historiador nato, como um homem sensível, filho do nosso amigo e saudoso, seu Minel. E a alegria de recebê-lo aqui em nossa residência, nossa casa, esta casa que tem uma longa história, vinculada à história do município de Afogados da Engazeira ao longo de 42 anos, desde que aqui chegamos nesta terra, recém-casados, eu e o Orisvaldo. E diria também que na vida pública podemos dizer que foi nesta casa, foi neste espaço que houve todo um processo de início e de transformação em Afogados da Engazeira em pró da democracia. Quanto à pergunta, Fernando, eu lhe diria que, na verdade, o nosso ingresso na vida pública e nas gestões de Afogados da Engazeira se deram em função do trabalho que aqui iniciamos e realizamos quando chegamos nesta terra, que a abraçamos e que tomamos com a nossa própria terra. Orisvaldo como médico, eu como professora. Passamos 20 anos trabalhando como profissionais para poder ingressarmos na vida pública. Orisvaldo prefeito de 89 a 92 e depois deputado por um mandato e meio. E eu, de fato, obtive pelo trabalho realizado principalmente na ação social do município, na gestão do então prefeito Orisvaldo, este trabalho me concedeu a oportunidade de ser prefeita por dois mandatos em Afogados da Engazeira. Tanto é que este trabalho foi um trabalho profícuo que marcou a vida e marcou também o município. De forma que hoje sou, mais uma vez, convocada pela maioria da população. O desejo de retornar à prefeitura não é tão somente meu isoladamente, mas é um desejo hoje que percebemos na maioria da população. Vês que esta população, ela se sente, talvez assim, privada de um trabalho mais voltado para a coletividade, um trabalho que possa resgatar a cidadania dos afogadenses. Esse momento é um momento difícil, é um desafio muito grande, principalmente pela perda recentemente do Orisvaldo, a pessoa que foi, assim, o companheiro de todos os momentos, de todas as horas e que foi ele quem deu início a todo esse processo do ingresso nosso na vida pública. E eu assumi o legado político, historicamente, dele e do nosso grupo, que hoje nos apoia e, portanto, estou à disposição. Não da minha vontade, mas de uma vontade popular, caso seja a decisão do grupo político que nos apoia, da maioria da população, irei, com certeza, colocar o meu nome à disposição desta população e, talvez, ainda tenha, com certeza, uma missão a cumprir por afogados da engazinha. Bom, na primeira questão, na primeira pergunta, eu já dei um pouco de início a essa parte, né? A nossa história pessoal, a nossa história de vida é uma história, assim, bastante conhecida da população afogadense, né? Na década de 60, precisamente, em outubro de 67, o Orisvaldo veio para Iguaraci como médico recém-formado trabalhar aqui no sertão do Pajeú. Em julho de 69, após quase dois anos de permanência já em Iguaraci, nós nos casamos na cidade de Pesqueira e viemos residir em Afogados da Engazeira. Naquela época, com a saída do então médico do Hospital Regional, doutor José Serpa, Orisvaldo assume a função de cirurgião do Hospital Regional e começa, então, a nossa trajetória de vida pessoal e profissional. Precisamente em 71, após dois anos de casada, um ano e meio de casada, então, fui convidada pela então diretora do Colégio Normal, dona Ione, para ser professora do magistério do nosso querido Colégio Normal, onde permaneci até 88, 81. Quando fui, então, convidada por dona Genédi Magalhães, a então diretora da DERI na época, para fazer parte da sua equipe técnica de supervisão, permanecendo lá até o momento em que Orisvaldo foi candidato a prefeito e foi eleito em 88 e eu fiquei à disposição da prefeitura, prestando um serviço na área social por quatro anos. Retornei, após esse período, para as minhas atividades profissionais de professora no Colégio Normal, onde me aposentei. Também ingressei no quadro efetivo da Faculdade de Formação de Professores, através de concurso público, no ano de 1992. A faculdade foi criada em 1989, no primeiro ano da primeira gestão de Orisvaldo. Funcionou em 1990. Em 1992, nós nos submetemos ao concurso público. Lá, ainda permaneço como professora daquela instituição. Feito esse trabalho, que aí eu diria já profissional e depois já é permeado pelo trabalho público, público, como primeira-dama e assessora do prefeito e secretário de ação social, nós tivemos a oportunidade de, com a força do povo e o envolvimento da região do Pajéu e o reconhecimento do trabalho de Orisvaldo como prefeito, de eleger o sucessor prefeito atual em 92. Em 94, Orisvaldo se elege deputado pelo primeiro mandato. Em 96, eu me elejo prefeita para o primeiro mandato, renovando esse mandato numa reeleição em 2000, onde estive à frente dos trabalhos da prefeitura até 31 de dezembro de 2004. Retornei às minhas atividades profissionais, como professora, Orisvaldo também, nesse intervalo de tempo, voltou às suas atividades profissionais de médico, atividade esta que exerceu até ao seu falecimento, porque prestava já aposentado do Estado e do Ministério da Saúde, mas como um amante da medicina e do ser humano, ele exerceu as atividades profissionais até recentemente, até fevereiro, quando veio a falecer, no município de Carnaíba, como médico do PSF e também no município, no vizinho município de Guaracia, onde ele havia começado sua vida profissional. De forma que agora aqui estamos nesse novo momento, um momento diferente, onde temos que aprender a conviver com a nova realidade, com a ausência e a saudade profunda de Orisvaldo, que foi a liderança maior nesse processo, e que hoje nós temos a responsabilidade de dar continuidade a esta caminhada, a este projeto, que não tem sido, ao longo do tempo, um projeto familiar, de forma alguma, nem pessoal, nem meu, nem de Orisvaldo, mas um projeto em favor da população de Afogados da Engazeira. Quais as reais possibilidades de a senhora voltar à Prefeitura de Afogados da Engazeira? Fernando, antes de lhe responder essa pergunta, eu gostaria de me reportar, com um adendo da questão anterior sobre a nossa vida pessoal, de me reportar ao legado familiar que Orisvaldo deixou. Ele deixou um legado como profissional, como homem público, digno, e também um legado como esposo, como pai, como um membro maior da família, através de dois filhos maravilhosos que nós geramos. Eugênia Giovanna, que hoje tem dois filhos, a Sofia e o Tiago, casada com Roberto Aguiar, e o Danilo Henrique, casado com um afogadense, com a Sandra, minha nora, e que tem três filhos, o Gabriel, a Letícia e o Felipe. Então, é o legado familiar que o Orisvaldo deixou, que muito nos orgulha, que eu gostaria de você incluir, que eu possa incluir nessa segunda questão. Quanto à pergunta que você me faz, retorno à Prefeitura de Afogados da Engazeira, é um processo que está se dando em pró do pleito que se aproxima de 2012. Na verdade, o surgimento, mais uma vez, do meu nome ser tão lembrado por essa população, eu acredito que deva ser pelo fato de termos tido a preocupação de fazer um trabalho voltado para a população em termos das ações básicas de educação, de saúde, de promoção social, e que isso ficou marcado na mente, na vida e nos corações de toda a maioria dos afogadenses. É um processo que está sendo trabalhado aí. Nós temos outros nomes que estão também pleiteando o cargo. Eu não tenho ambição, Fernando, de voltar a ser prefeita de Afogados da Engazeira de qualquer jeito ou por qualquer maneira. Eu estou disposta, se for da vontade de Deus, que eu esteja bem de saúde, for da vontade do povo, estou disposta a enfrentar mais este desafio. desafio. Porque acredito que um povo, ele só pode se desenvolver, ele só tem condições de crescer, de evoluir, se ele tiver aventura de ter gestores que pensem no seu futuro, no futuro dos seus filhos, no futuro das novas gerações. E esse futuro, ele tem que ser trabalhado através de um ingrediente ingrediente que ele é indispensável para o desenvolvimento de qualquer cidadão, de qualquer povo. É a educação. E como educadora, como professora que sou, acredito que nós precisamos investir, e investir muito na educação. Não podemos deixar essa lacuna em aberta, porque senão depois nós iremos pagar muito caro por isso. Então, eu diria a você que hoje sou uma pessoa realizada pessoalmente, por ter tido a felicidade de conviver com uma pessoa da grandeza de Orizvaldo ao longo de quarenta e tantos anos. Sou realizada pessoalmente pela família que constituímos. Sou realizada profissionalmente pelo trabalho que já pude fazer aqui em Afogados da Engazeira e na região do Pajeú. Não tenho ambição por cargo. Para mim, o cargo, ele só tem sentido para um gestor na hora que ele está a serviço da população. Nunca, em nenhum momento, eu e Orizvaldo tivemos o desrespeito pela população de Afogados da Engazeira de trazer parentes nem aderentes para exercer nepotismo na nossa prefeitura. Orizvaldo veio de uma família humilde, uma família pobre, mas digna. Nunca trouxe um sobrinho, nenhum parente, nenhum irmão, nenhuma irmã para se locompletar de recurso público, de recurso da prefeitura. Até porque o recurso público, ele tem que ser destinado para o público e para aquele público que é o mais necessitado. A gestão, ela deve existir para isso. A outra coisa, não nos envaidecemos com o poder que tivemos. Houve um momento, um período em que nós tínhamos aqui dentro desta casa dois poderes constituídos, Orizvaldo deputado e eu prefeita. Nunca deixamos de ser o que sempre fomos. Lembro-me que uma vez, conversando com o nosso saudoso e memorável amigo pessoal e particular, Dom Francisco, na minha reeleição, quando fui me aconselhar com ele em relação a uma aliança que precisava fazer naquele momento, ele disse-me, Dona Giza, a senhora e Orizvaldo já fizeram muito por Afogados da Engazeira. Se Deus o está chamando ainda para continuar o seu trabalho, siga, continue. Agora, não deixe de ser a pessoa que a senhora sempre foi. E eu guardei isso na minha mente. E o poder nunca subiu para a nossa cabeça. Sempre mantivemos a nossa relação de convivência e de amizade com tudo e com todos. O respeito, a sensibilidade, a solidariedade no momento necessário para todos aqueles com os quais e com as quais nós tivemos a felicidade de conviver ao longo de tanto tempo. 40 anos não são 40 dias, é uma existência. De modo que eu sempre me lembrei do poder na hora que estava a serviço, na hora que estava trabalhando. Quando eu entrava na minha casa, muitas vezes esqueci até que era prefeita, porque ia me envolver até com outras atribuições domésticas, pessoais, profissionais. E acho que o poder é transitório e ele passa. E a política também é uma coisa transitória e passa. Mas o povo fica. O povo fica com as suas dificuldades, com a sua organização, com a sua participação. Muitas vezes fica tolido de participar, fica sem vez e voz. Como hoje sentimos que alguns setores, alguns segmentos da população de Afogados da Engazeira se ressentem desta falta de participação, desta falta de poder opinar, de poder ajudar a decidir o melhor para a nossa terra. Isso nós exercitamos muito bem, graças a Deus, quando tivemos o poder, quando tivemos à frente da prefeitura. Oresvaldo foi aquele prefeito que trabalha para transformar. Ele transformou essa cidade a partir do aspecto físico, material e do aspecto humano. De modo que essa é a minha intenção, se for, repito, da vontade da maioria da população, porque na democracia nós não podemos impor. Nós temos que nos colocar à disposição das pessoas e as pessoas analisarem o perfil de cada candidato, a sua história, o seu trabalho, o seu compromisso e decidir livre e conscientemente o que cada um quer para o seu município. O que Dona Giza pensa da política no cenário atual e dos políticos corruptos? Fernando, por um lado, eu me entusiasmo, me alegro e me animo e até me motivo porque eu penso que nós estamos avançando democraticamente. Nós somos uma democracia muito recente, muito nova. Tivemos a desventura de passar por um processo que é muito ruim para qualquer nação, que foi o período da ditadura. Superamos o período da ditadura e vivemos o período da abertura democrática e estamos construindo ainda uma democracia muito recente e muito nova, que tem cerca de talvez 20 e poucos anos ainda, 25 anos, porque a abertura democrática veio em 85, depois 86 com as diretas já e depois as eleições diretas para o presidente e assim sucessivamente. Então eu acredito ainda nesse país, apesar de todas as dificuldades que estamos vivendo, de todos os desafios, culturalmente fico muito triste por nós sentirmos que existe entranhado no ser dos brasileiros, numa boa parte dos brasileiros, esse sentimento de tirar proveito em tudo que faz. E nesse aspecto de tirar proveito e de fazer esquemas, então entra a corrução. E eu acho que nós estamos hoje num processo de, podemos assim dizer, de purificação, onde eu acredito que nós vamos chegar ao momento de poder separar o joio do trigo. Ainda vamos caminhar muito, porque precisamos educar mais o povo, precisamos dar melhores condições ao povo para poder esse povo saber escolher e discernir, saber escolher os seus verdadeiros representantes. O que mais me entristece é que quando a gente ver essa onda de corrução que aí está, os deputados que estão lá na Câmara Federal, os senadores que estão no Senado, o presidente, a presidente atual, os ministros que já foram deputados e que muitos deles são deputados e foram requisitados para ser ministros, eles não são biônicos, eles não foram nomeados por autoridade alguma, eles foram escolhidos pelo povo. Então, isso é o mais grave. Então, essa culpa, ela está dividida. O povo ainda não está sabendo efetivamente escolher verdadeiramente os seus representantes. Mas eu acho que o processo, ele está caminhando, tende a avançar e a melhorar. Nós não podemos continuar um país tão pungente quanto esse, tão emergente, um país com tantas riquezas, com tantas potencialidades. Nós somos hoje a sétima economia do mundo. Passamos recentemente, assumimos o lugar da Itália, passou para o oitavo lugar e o Brasil está a sétima economia do mundo. No grupo do BRIC, ele é um país que está aí à frente da China, à frente da Rússia, à frente da Índia. Está aí dando sinais para o mundo que tem toda uma possibilidade de se tornar uma grande nação e de fazer parte de um país desenvolvido, de um país que nós chamamos hoje os países de primeiro mundo. Agora, precisamos insistir na questão de pessoas de bem se disporem a enfrentar os desafios, de contribuir para essa seleção, essa separação do joio do trigo. Há políticos sérios ainda nesse país, políticos bem-intencionados. Nós temos aqui um exemplo muito próximo de nós, que é o município de Carnaíba. Estive recentemente, ontem, precisamente, a Carnaíba, fazendo uma visita na programação da Semana da Cultura, em homenagem ao seu filho ilustre, o José Dantas, e tive a oportunidade de visitar uma exposição lá, de visitar uma oficina de escola de música, e vi coisas maravilhosas naquele município. Então, se o prefeito de Carnaíba está podendo fazer coisas tão significativas para aquela população tão pobre, tão pequena, então é porque nós somos capazes e podemos fazer a diferença. É só uma questão de vontade política, de compromisso e de seriedade com a coisa pública. Eu acho que é preciso que os homens públicos, que os políticos desse país, aprendam que com o povo não se brinca. Que é preciso ter respeito para com o recurso público, é preciso ter respeito para com a população. E eu posso falar isso em alto e bom tom, e de forma muito digna. Por quê? Porque a população de Afogados da Engazeira sabe que Oresvaldo foi prefeito quatro anos, foi deputado seis anos, eu fui prefeita oito anos. E nós temos um patrimônio modesto, contado nos dedos, que foi agora recentemente a inventário. Está certo? Construído com o trabalho de Oresvaldo como médico. Momento algum, construímos nem compramos, bem particular nenhum, no momento, nem antes, nem durante, nem depois que estivemos à frente do poder público municipal. Então, por quê? Se doutor Oresvaldo foi um prefeito que o legado dele foi a honestidade, a transparência. Ele falava nisso em todos os momentos. Se hoje tem pessoas que estão, gestores que estão também com esse legado, por que nós não podemos fazer assim no nosso município? Transparência, respeito pela coisa pública. Então, não somente em Afogados da Engazeira, mas em todos os municípios, os 5.565 municípios desse país, têm a obrigação, os novos gestores em 2012, de começarem a escrever, aqueles que não estão escrevendo. Uma história limpa, precisam começar a escrever essa história limpa para as nossas gerações poderem se orgulhar no futuro e poder dizer, aqui passaram homens ou mulheres que souberam conduzir o nosso município com respeito e com dignidade, com honestidade. E isso se multiplicar, se a gente socializar essa ideia pela região do Pajéu inteira, é uma bandeira que eu defendo enquanto pré-candidata. Nós precisamos não só fazer consórcio de obras, mas fazer um consórcio de seriedade com a coisa pública. Então, se nós fizermos isso em todos os espaços desse país, nós teremos daqui, não digo daqui a quatro anos, mas daqui a 12 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, nós teremos uma nação diferente. Porque é essa geração de hoje que vai poder fazer essa diferença. Se nós dermos também um bom exemplo, porque o político é uma pessoa pública. A política é uma pessoa pública. E como pessoa pública, tem mais responsabilidade do que a pessoa comum. Porque nós precisamos dar o exemplo. Porque há um provérbio muito conhecido, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Como a pré-candidata tem visto a sociedade se mobilizando, inclusive através da internet, contra a corrupção no país? Olha, é uma mobilização, lamentavelmente, ainda tímida. Diante dos fatos, nós esperávamos e precisávamos que essa população, ela estivesse mais indignada, que ela estivesse reagindo mais, que ela estivesse, inclusive, reivindicando mais, denunciando mais, participando mais. Mas, de qualquer forma, já é um sinal. Essa mobilização pela internet, essa grande fonte de comunicação que temos hoje no mundo moderno, a mobilização de alguns pequenos grupos, de alguns segmentos da sociedade. Mas, eu gostaria de ver mesmo, era aquele movimento dos anos 90, do impeachment de colo. Por que não? Os caras pintadas precisavam estar na rua. Os jovens precisavam estar mais informados do que da realidade que estamos vivendo nesse país. E aí entra a questão da educação. Nossos jovens, muitos deles não estão sabendo o que está se passando no país. Porque eles estão no mundo da alienação, da marginalidade, das drogas, das festas, dos eventos, do consumismo, do mundo material. Essa juventude precisa ser urgentemente convocada. Convocada para uma missão. Que aí, essa missão, como professora e como educadora, eu já comecei a conclamar na minha entrevista que dei pelas emissoras de rádio do dia 9. A juventude precisa participar das campanhas políticas. A juventude precisa ter um lado. A juventude precisa se aliar. A juventude precisa dizer o que ela quer, o que ela pensa. Ela tem um potencial aí que está latente, que não está sendo explorado. Não está sendo explorado, muitas vezes, pela família que está desagregada, que não tem condições de explorar esse lado. Esse lado e esse potencial positivo que nossa juventude tem. Por uma escola que, às vezes, ainda está ensinando coisas ultrapassadas, um currículo superado. Por uma escola que, muitas vezes, faz um esforço, mas não está alcançando a evolução do tempo. E está dissociada dos interesses dessa juventude. Então, nós precisamos fazer um casamento urgente da família, da comunidade, da escola, com essa juventude. E os gestores precisam fazer isso, estar junto dessa juventude, para prepará-las. Por que nós temos hoje uma crise de liderança no país, Fernando? Porque, infelizmente, o período da ditadura formou alguns líderes que hoje já estão saindo do cenário. E uma preocupação que eu tenho é que, nesse período da democracia, ao invés disso, se aprofundar e se construir e se formar novas lideranças, tem havido muita acomodação, muita arrumação, cada um arrumando o seu espaço. É como se fosse uma coxa de retalho. Cada um cuidando do seu pedacinho, do seu espaço. Aqui está bom para mim, então o resto deixa para lá. Não é assim. A gente precisa pensar no conjunto. Precisa pensar na maioria. Precisa pensar na coletividade. O jovem que está bem sucedido, que está tendo espaço, ele precisa pensar naquele que ainda não chegou a ter o espaço que ele teve. E assim sucessivamente. Então, eu acho que é preciso nós agirmos mais. A sociedade como um todo. Estou me reportando especificamente à juventude, mas eu acho que a sociedade como um todo, ela está um pouco inerte ainda nesse processo. Se nós temos um espaço, se há uma democracia, se nós podemos falar, se nós podemos fazer a crítica construtiva, se nós podemos contribuir para o combate à corrução, por que não fazemos? Então, vamos buscar estratégias, mecanismos, meios para levar as pessoas a participarem mais. Para poder elas terem a condição também de avaliar melhor tudo isso que aí está. O que Dona Giza diria aos eleitores que não simpatizam com a sua candidatura e aos simpatizantes? Aos que não simpatizam, primeiro, envio a eles o meu respeito. Respeito porque estamos numa democracia, não podemos impor decisão a ninguém. Mas ainda tenho uma tarefa a fazer por eles, é o processo de conquista. Pretendo conquistar aqueles que ainda não estão convencidos que devam fazer a escolha pelo meu nome. É um processo de conquista que se faz e a política existe para isso. E esse convencimento, ele vai ser feito não através da imposição ou da obrigação. Você tem que votar em mim, como alguns pré-candidatos andam fazendo por aí. Você tem que votar em mim porque sua família é beneficiada, tem emprego. Se não votar, será prejudicada. Você poderá ser transferido. Isso não existe. Isso é uma prática autoritária da ditadura que não existe mais. Eu acho que a gente deve conquistar o eleitor que ainda não está convencido de votar através da proposta, do programa de governo, das suas propostas, da sua própria prática, das suas ações. Levá-lo a conhecer mais a sua história. Às vezes, o eleitor não vota porque ele não quer votar e não sabe nem por que não está votando naquela pessoa. Quando conhece melhor a história daquela pessoa, então, se convence e acaba votando. Então, o meu trabalho aos não simpatizantes, a minha pré-candidatura, será um trabalho de conquista, nunca de excluir, porque em política a gente não exclui, a gente não multiplica, não divide. Em política a gente só tem duas operações, somar e multiplicar. E aos simpatizantes, a força, a coragem que sempre tive, o entusiasmo, a vontade de vencer, o discernimento, onde nós precisamos chegar, o que precisamos fazer, a convocação a esses simpatizantes para não ficar somente, muitos deles são entusiasmados, ficam no oba-oba, já ganhou, não. Eleição só se ganha no dia, quando se encerra a votação, quando fecham as urnas. Recomendaria a eles, aos nossos amigos, queridos, correligionários, simpatizantes, defensores dessa nossa proposta, desse nosso projeto, empenho, afinco, força, coragem, trabalho e respeito ao adversário. Poluição do Rio Pajéú, trânsito caótico que dá a ideia de cidade sem lei. A expectativa de disciplinamento vem se arrastando há anos. Quais os seus projetos para resolver esses sérios problemas que afligem afogados da engazeira e, no caso do Pajéú, uma região? Bom, o Rio Pajéú é como um símbolo de uma região, está bem inserido no contexto do meio ambiente, que hoje é um tema discutido mundialmente. O planeta sofre todas essas agressões contra a natureza cometidas pelo próprio homem. Em todas as partes do mundo, nós sabemos que há grupos, ativistas, segmentos, setores preocupados com o meio ambiente, com a ecologia. E eu acho que nenhum gestor de bom senso e que tenha responsabilidade com seus munícipes pode abandonar e esquecer esse tema de meio ambiente. Tanto é que, já antecipando um pouco, eu pretendo, no meu programa de governo, destinar um espaço bem significativo para essa questão de meio ambiente, para essa questão de ecologia, seja através de um setor específico, de uma diretoria, de uma assessoria especial, alguma coisa nessa área. Mas, nos reportando ao Rio Pajéú, eu gostaria também de, voltando um pouco ao tempo e fazendo uma retrospectiva histórica, eu queria relembrar a visão futurista que o então prefeito Orizualdo Inácio teve de 89 a 92 neste município, quando ele foi, naquela ocasião, pioneiro na instalação de uma composteira para tratar o lixo de Afogados da Engazeira. Quando Orizualdo assumiu o mandato, havia um lixão ali na Vila, na Bela Vista, você bem se lembra disso ali, nas proximidades do Cemitério Novo. E eram pessoas que viviam catando lixo ali. E lá, já no governo do então Miguel Arraes, foi instalada uma composteira, foi um projeto pioneiro aqui na região do Pajéú, que serviu, inclusive, de modelo para muitos outros municípios, onde havia reciclagem do lixo, onde as famílias foram tratadas dignamente, onde elas usavam o material apropriado para a reciclagem. E essa reciclagem transformava o lixo orgânico em adubo, que serviu para alimentar e arborizar essa cidade, que hoje é tão arborizada, que foi uma iniciativa que está ligada ao meio ambiente, que foi uma iniciativa de Orizualdo na época. E essa composteira, ela existiu, funcionou, até a nossa última gestão, 2004. Infelizmente, de 2004 para cá, o gestor atual se comprometeu de fazer um aterro sanitário e de transformar essa composteira em um aterro sanitário. E lá, o local está deplorável. Foi passado um trator por cima de toda a infraestrutura que existia, inclusive galpão, cantina. Só não passaram o trator em cima dos catadores de lixo. E está lá hoje um lixão. Lamentavelmente, as pessoas vivendo num estado deplorável lá, é uma coisa que eu não poderia deixar de registrar aqui. O resgate desse tratamento do lixo de afogados da engazeira, em relação ao meio ambiente, em relação à ecologia, é uma coisa fundamental para a próxima gestão. Eu digo para a próxima porque, a essa altura, possivelmente não será mais feito nada nesse sentido. Quanto ao Rio Pajéu, eu acompanhei muito de perto trabalhos desenvolvidos aqui por grupos e mais grupos. aqui de afogados da engazeira, da região do Pajéu, com a sinalização da revitalização deste manancial tão importante, o saudoso Rio Pajéu. Acompanhei projetos pedagógicos desenvolvidos, belíssimos, desenvolvidos nessas escolas todas do estado, do município, com professores envolvidos na iniciativa, com ideias maravilhosas. visitas ao próprio Rio Pajéu, vendo a sua morte lenta, como nós continuamos vendo. Eu não sei porquê é que neste momento dessas últimas gestões, dessas duas últimas gestões, quando se formou um consórcio do Pajéu, entre os prefeitos, eu não sei se esse tema foi abordado pelos prefeitos. O prefeito aqui de afogados da engazeira era o presidente desse consórcio até então. Eu não me lembro, não me recordo de ter ouvido falar, se houve em algum momento, alguma sessão pública, alguma audiência pública, alguma assembleia, algum seminário que possa ter sido levado em conta essa questão. E hoje a gente vê que se busca recursos e se consegue milhões e milhões. O prefeito, inclusive, tem o orgulho de, as emissoras de rádio, dizer que conseguiu tantos milhões para asfaltamento das vias em afogados da engazeira. E eu pergunto à população, entre o asfalto, nada contra a obra, mas entre o asfalto, às vezes, cortando apenas uma catinga com loteamentos e terrenos ainda não construídos e uma revitalização do nosso querido Rio Pajéu. O que seria prioridade? Fica aí a questão para a população avaliar. Eu acho que ainda há tempo de se fazer alguma coisa, porque, na verdade, hoje os recursos são tantos. Na época que nós administramos esse município, os recursos eram parcos há 10, 15 anos atrás, a bem da verdade, os recursos eram muito poucos. Hoje nós ouvimos os prefeitos falarem milhões, milhões para projeto tal, milhões para projeto outro. E eu não ouvi ainda nenhum prefeito se pronunciar aqui da região do Pajéu, no sentido de que, por exemplo, esse consórcio, são 17 municípios, são tantos municípios que estão envolvidos, margeando, que estão sendo margeados pelo Rio Pajéu. Lá de Itapetim, da Serra da Balança, onde o Pajéu nasce, São José do Egito, Tabira e aqui até chegar ao São Francisco. Então, por que não fazer um grande investimento? Porque não adianta a Folgados da Engazeira falar sozinha sobre o Rio Pajéu. Nós somos um pedaço só. Esse tema tem que ser discutido conjuntamente, regionalmente. E eu defendo muito o desenvolvimento regional. Mas esse desenvolvimento regional, ele tem que ser tratado conjuntamente. Não adianta se pensar que Carnaíba sozinha se desenvolvendo, produzindo, instalando uma fábrica agora, mas é preciso que o Pajéu inteiro, ele esteja também com essa intenção de crescer, de se desenvolver conjuntamente. E na revitalização do Rio Pajéu, tem que ser uma ação conjunta. Todos os municípios estariam envolvidos. Os prefeitos teriam o desprendimento, os gestores teriam o desprendimento de não ver só o seu município, só o seu lado, só o seu orçamento, só os seus milhões, só as suas obras, mas ver uma obra de porte maior, uma mega obra que naturalmente implica num processo de reeducação da população, implica num processo de saneamento básico destas cidades, que os prefeitos, os gestores, muitas vezes, não têm interesse de fazê-lo, porque é uma obra que fica debaixo do chão, é melhor fazer o asfalto que o povo vê, do que o saneamento que está debaixo do chão que o povo não vê. E que vai trazer tantos benefícios para a população em termos de saúde, de educação, de bem-estar. Então, é um grande projeto. Eu, como em sendo eleita prefeita de Afogado da Ingarazeira, pretendo também levantar essa bandeira e essa discussão com os prefeitos outros do Pajéu, com os outros gestores, para que seja a primeira ação deste consórcio que aí existe, é fazer um projeto conjunto, buscar recursos nas diferentes fontes que tivermos para darmos início para a geração que vai vir poder dar continuidade, poder dizer. Houve um grupo de prefeitos que se preocupou em resgatar e revitalizar o nosso lendário, poético e bonito e saudoso Rio Pajéu. Concluindo, eu queria mais uma vez, Fernando Pires, agradecer o seu empenho, o seu trabalho maravilhoso. Parabéns por essa preocupação com Afogados da Ingarazeira. Você é um homem realizado, aposentado do Banco do Brasil, família já toda construída, toda criada, toda encaminhada. E você se preocupando aqui, sem ser gestor, sem ser vereador, sem ser político, apenas como cidadão afogadense, que ama essa terra de verdade, porque amor, a terra é isso. É querer ver o bem do povo, não é o bem dos terrenos, é o bem do povo. Então, eu quero lhe parabenizar. Dizer que fiquei feliz em lhe receber aqui. Tenho certeza que está aqui a energia de Orizualdo nesse espaço que ele construiu com tanto amor, com tanta dedicação, que é a memória da nossa vida e da nossa história, que aqui é o espaço onde nós estamos fazendo essa entrevista. E tenho certeza que de onde ele estiver, ele está muito feliz por essas declarações que pude e tive a oportunidade de dar a você, através dessa entrevista, dizer à população de afogados da Engazeira, que eu, apesar do momento, dos desafios, das dificuldades que tenho enfrentado, da dor, da ausência, da saúde, ainda um tanto fragilizada pelo trauma e pelo falecimento de Orizualdo, mas eu estou ainda com uma força interior muito grande de que se Deus me permitir que eu possa ainda servir e trabalhar por essa terra, que é a nossa segunda terra, que é a terra de coração, onde nossos filhos foram gerados, onde nós constituímos nossa família e onde nós construímos uma obra de grande importância para nós, que foi a obra de conquistar as pessoas através do nosso trabalho e de fazer tantos e tantos amigos e amigas que temos aqui nessa região e aqui em Afogados da Engazeira. dizer que permanecerei aqui em Afogados da Engazeira, porque, como diz o poeta, aqui é meu lugar. Vim para morar, trabalhar, viver e ficar e poder, até os últimos dias da minha vida, dar a minha contribuição aos afogados. Obrigado. 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 Obrigado.